Pode ouvir essa porra aí, copia viado Seu vulgo tá aí porra E aí DJ Caíde Estoura o goi ao salu que hoje é festa de bandido Assaltante, traficante, várias bandidos pros amigos Estoura o goi ao salu que hoje é festa de bandido Assaltante, traficante, várias Várias bandidos pros amigos Assaltante, traficante, várias bandidos pros amigos É assim ó Só tem atirador de elite no PV da madrugada Posto combo, posto kit, posto as grifas danada Se derra, te manda beijo e faz carinha de safada Marcando encontro com os criada quebrada Invadindo o camarote, escolhe o mais perigoso Sabe que o bonde é forte e que o papai é cabuloso Patrocina cinco estrelas e faz fumaça de skank Fortalece as ricas e patrocina as amantes Só golpista especialista em fazer amor bandido Hoje tu vai com os truta, amanhã com os amigos O nosso bonde é monstro e o time é explosivo É várias peças, vários mano, vários placos, vários bico Estoura o Royal Saluk e hoje é festa de bandido Assaltante, traficante, várias bandidos pros amigos Assaltante, traficante, várias bandidos pros amigos Pode ouvir essa porra aí, copia, viado O vulgo tá aí, porra Caralho aí